É o Menorzelle, e aí Soneca, mais uma A cunhada é louca, surtada, deu uma bolulô ontem a noite lá na minha casa A cunhada é louca, surtada, deu uma bolulô ontem a noite lá na minha casa E afogando as magas com whisky e macalã, tentando entender o que a maldita fez em mim Hoje no jet eu vou de Porsche e macalã, acelerando o tal e ver onde vai ser o fim Agora tá me fritando, eu só volto amanhã, moto, avião, esquece de mim Quis brigar por curtida no Instagram, porque cê tem que ser assim Agora tá me fritando, eu só volto amanhã, moto, avião, esquece de mim Quis brigar por curtida no Instagram, porque cê tem que ser assim A cunhada é louca, surtada, deu uma bolulô ontem a noite lá na minha casa A cunhada é louca, surtada, deu uma bolulô ontem a noite lá na minha casa A cunhada é louca, surtada, deu uma bolulô ontem a noite lá na minha casa A cunhada é louca, surtada, deu uma bolulô ontem a noite lá na minha casa Caralho, sua neca tá produzindo demais Afogando as magas com o uísque macalã, tentando entender o que a modita fez em mim Hoje no jet eu vou de Porsche Macan, acelerando o tal e ver onde vai ser o fim Agora tá me fritando, eu só volto amanhã, moto, avião, esquece de mim Quis brigar por curtida no Instagram, porque cê tem que ser assim Agora tá me fritando, eu só volto amanhã, moto, avião, esquece de mim Quis brigar por curtida no Instagram, porque cê tem que ser assim A cunhada é louca, surtada, deu uma bolulô ontem a noite lá na minha casa Cunhada é louca, surtada, deu uma polulonte a noite lá na minha casa